Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Malandros, publicação da editora Comic Zone, certo, em 2022, pouco mais de 80 páginas, certo, esse gibi aqui. Em Malandros nós temos uma divertida, emocionante e melancólica série de contos que se interligam, certo, que se interligam para narrar a história do que poderia ter sido. Aqui vocês estão vendo a reprodução de uma capa da revista argentina Fierro, que foi onde originalmente foram publicadas as histórias de forma seriada, certo, entre 2010 e 2011 e aqui nessa edição da Comic Zone nós temos a compilação desse material, certo. Em 16 de junho de 1955, o exército golpista argentino tentou assassinar o presidente João Domingo Perón e iniciou um golpe de estado ao metralhar e bombardear civis na Praça de Maio, que fica próximo à Casa Rosada, local de residência do presidente. Na Argentina, quando se fala de golpe, você tem que perguntar quais deles, certo, e aí a gente tem esse gibi aqui, que do roteiro de Rodolfo Santulo, mexicano, ele cria uma série de ladrões, mafiosos, pessoas marginalizadas da sociedade, que teriam sido responsáveis para evitar que teriam sido responsáveis para evitar que os mílicos sujos tivessem assim assassinado Perón, certo. Quando os militares tentaram alcançar Perón, ele não estava na Casa Rosada. Então, o Rodolfo Santulo, ele vai e cria essa série de contos anedóticos para poder, e trágicos também, para poder definir o que aconteceu lá. Nós temos o militar que teria sido responsável, certo, para tentar avisar as forças de Perón, e nós temos vários outros, como o ladrão causadas, ladrão de ônibus, que, inadvertidamente, se vê, certo, envolto nessa trama. De forma cômica e trágica, enquanto Santulo, ele escreve, certo, a arte de Dante Ginevida, o argentino aqui, certo, dá forma a essa história num estilo cartunesco, mas como vocês estão vendo pelas páginas, calcado no ar. Como não rir das desventuras desse ladrão que eu citei a vocês, ou se sensibilizar com a história da prostituta Paloma e seu amante argentino Osíris, tocador de piano no cabaré, onde eles se conheceram. Personagens que permeiam essa narrativa de malandros, tentando trazer os marginalizados, aqueles que estão à margem da sociedade, sejam eles vigaristas ou não, para essa história. Gibi muito bom, minha gente, divertido de se ler, gostoso de se ler, certo. Vale muito a pena conhecer esse trabalho aqui, no máximo pagando 35 reais, até 40 reais está valendo, certo. Como eu disse antes, essas histórias foram publicadas na revista argentina Fierro, certo, ela publica muita coisa legal e está aqui um exemplo disso, dessa história aqui bem bacana da editora Comic Zone. E acompanha, certo, terminar aqui a mostragem, né, e acompanha ainda esse bookplate do Gibi, bem legal. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, Apertem-se de pontificações, obriga a todos pela paciência e saudações.